Oi, turminha do Maternal 1! Então, hoje a tia passou aqui para mostrar para vocês esse quebra-cabeça de formas geométricas que eu criei. Vocês poderão estar fazendo em casa junto com a sua família. O papai, a mamãe podem estar fazendo, ajudando vocês a fazer esse quebra-cabeça. Fim é para vocês. Depois que vocês brincarem, vocês vão escolher uma forma geométrica que você mais gostou. Ou o círculo, ou um triângulo, ou um retângulo, ou um quadrado. Vocês vão estar pintando com um dedinho. Vocês podem estar molhando o dedinho na tinta e colorindo, preenchendo todo o desenho que a mamãe desenhou para vocês. Ou então, pode ser com pedacinhos de papéis coloridos, colando nesse desenho, tá bom? Eu quero ver sua atividade. Tá jóia? Beijão! Tchau! 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 Tchau!